Então, gente, hoje é dia de eu fazer esse reimplante aqui, gente, ó, vou tirar esse meu cróton daqui, gente, do chão e vou trazer ele pra aqui, ó, pro vaso, porque eu quero meus crótons, gente, nos vasos, né, eu tinha bastante crótons, gente, mas aconteceu um fato aí que levaram meus crótons todinho, então eu comecei a trazer meus crótons de volta novamente, né, então esse aqui foi o que eu ganhei, né, um galhozinho que uma amiga me deu, então eu trouxe ele pra cá, coloquei ele aqui, gente, ó, então ele pegou, mas eu só resolvi tirar ele agora porque ele tá com bastante folha, então indica que aqui o enraizamento dele tá muito bom, então eu tenho esse aqui, gente, e tenho outro ali também, porque o crótons é muito lindo, né, então foi como eu resolvi e disse, não, vou começar a plantar meus crótons de novo, então eu vou mostrar outro aqui pra vocês, gente, ó, esse aqui, ó, esse aqui é um cróton tão lindo, gente, mas ele tá aqui na sombra, então ele tá bastante verdinho, ele não tá com a coloração que os crótons têm, então é por isso aqui, gente, que eu vou falar pra vocês aqui, ó, como é que os crótons, como é que você mantém a beleza dos crótons, então eu vou dizer aqui pra vocês, ó, gente, aqui, ó, foi um galho, tá vendo, enfim, que é o galho aqui, ó, e nasceu bastante folhinha aqui, ó, então mostra que o enraizamento dele aqui também tá muito bom, eu não tenho um vaso, eu não tenho outro vaso, gente, senão eu ia colocar ele no outro vaso, então eu vou dizer aqui pra vocês aqui, ó, pra o cróton manter com essa coloração, né, que os crótons têm, que são várias, variedade de folhas, né, que o cróton tem, então o cróton, é, como eu cultivava, quando eu cultivava os meus, né, eu colocava eles sempre onde tinha, assim, bastante claridade, gente, eu não deixava, assim, o sol bater diretamente nas folhas, e deixava o sol bater, mas somente o da manhã, porque o da manhã é mais frio, então até 11 horas ele levar o sol direto nas folhas, não vai prejudicar ele, não, mas depois de 11 horas, gente, o sol tá muito quente, então vai prejudicar bastante os crótons, e os crótons não gostam muito, sabe, mas se você manter seu cróton aí num canto que bata bastante claridade, então, gente, ó, vai ficar um cróton a coisa mais linda do mundo, a coloração das folhas vai ficar vibrante, vai ficar linda, né, como sempre os crótons chamam a atenção da gente, né, quando a gente chega nos cantos ou nas floras, que o que chama a atenção da gente são a coloração das folhas, né, gente, então é dessa forma aí, meus amores, que a gente deve ter cuidado dos nossos crótons é dessa forma, eu mesmo cultivo meus crótons assim, sabe, esse aqui é um deles e aquele que eu mostrei a vocês agora é outro, né, porque eu vou trazer meus crótons aí, gente, devagarinho, né, toda vez que eu arrumo um galhinho, um pezinho com uma amiga minha que estiver diferente dos que eu já tenho aqui, vou trazendo de volta, tá bom, minhas bênçãos? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu transfiro ele daqui da terra pro vaso, o vaso já tá aqui, gente, com terra já, ó, tá vendo, aqui já tem bastante matéria orgânica, a drenagem dele também já tá boa aqui, porque era de uma planta ali e a planta já tava bastante grande, então eu resolvi trazer ele pra cá, pra esse vaso aqui, então eu vou usar essa pá aqui, a forma que eu vou arrancar ele aqui, gente, você pode fazer com qualquer planta que você quiser tirar do chão pro vaso, que não vai correr o risco de murchar, então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que eu faço o transplante aqui, e a transferência do croto pro chão pro vaso, tá bom, gente? Vocês vão ver só eu mexendo com a pá e transferindo o croto aqui, tá bom, minhas bênçãos? Então é dessa forma aqui que eu faço, ó, gente, ó. Eu olho aqui, aonde tá o tamanho da raiz, pra não prejudicar. É bom, gente, com a pá assim, ó, aquelas quadradas não são muito boas não pra fazer esse tipo de transplante, não. É bom dessa forma aqui, ó, porque você coloca assim, ó, e você vai buscar ele lá embaixo, ó. Ó, gente, tá vendo, ó, ele sai inteirinho, então aqui, ó, não corre risco dele murchar, não. Então você tira com torrão, né, você olha se o torrão dele é grande, aí você diminui aqui a quantidade de areia do vaso. Então, minhas bênçãos, eu tinha bastante croto, sabe, mas quando, que foi no meu primeiro jardim, quando eu fui morar na minha primeira casa, não foi só as croto não, gente, foi minhas plantas todas. E a minha casa, ela tinha muro, por tudo quanto era, é, do lado, de trás, tudo tinha muro, mas na frente não tinha. Então eu resolvi colocar minhas plantas lá no terraço. Então, quando amanheceu o dia, gente, não tinha uma planta que dissesse, pelo amor de Deus. O povo levou minhas plantas todinhas. Então eu fiquei com tanto do desgosto, que eu passei um bocado de ano sem, sem plantar. Aí, comecei a plantar novamente. Aí, o segundo jardim, aconteceu outro fato também. E, pronto, esse segundo jardim aí, eu gravei, eu fiz até um vídeo, mas, gente, não escapou uma. Então, aqui eu diminuo, gente, ó. Diminuo aqui, ó, coloco ele aqui, ó, centralizo, ó. Pronto, minhas bênçãos, tá vendo como é fácil? É fácil e rápido. Ele, dessa forma aqui, gente, ele não vai murchar, não. Porque outra gente, eu tirei ele, né, com torrão e tudo, né, não desmanchei o torrão dele, ele vem com torrão, vem com a raiz. Então, não corre o risco de murchar. E, o bom é, quando você tirar assim, fazer o reimplante do chão pro vaso, você deixa o vaso no canto que tava a planta, pra ela não estranhar a mudança de local. Então, eu faço sempre isso, sabe? Depois que eu faço o reimplante, deixo ela no mesmo localzinho que ela tava plantada, pra ela não estranhar, né, com a mudança de local. Então, aqui ela não vai estranhar, ela vai começar a crescer aqui. Então, quando ela tiver mais grandinha, aí eu tiro ela desse canto aqui e já boto pra outro. Entendeu, minha bênção? Aí, eu já deixo ela aqui, ó, no cantinho. Pronto, gente, tá vendo? Olha que bênção. Ó, aqui mesmo ela vai ficar, tá vendo? Então, gente, ó, não dá trabalho nenhum. A planta vai ficar aí, gente, ó, não vai sentir diferença de nada. Permanecendo no mesmo localzinho que ela tava. Não, não atingiu a raiz dela de nada. Então, ó, vai estar uma bênção, gente. Entendeu? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, aqui eu vou colocar mais adubo aqui em cima, fortalecer ela mais. Então, minhas bênção, tomara que vocês tenham gostado, tá? E quando eu for transferir aquele outro também, eu vou mostrar pra vocês também. Tá bom? E muito obrigada. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, dê seu like. E até o próximo vídeo. Minhas bênção, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí